Mega liquidação de móveis das lojas Bokiné. São roteiros, berços e cômodas com até 30% de desconto. Parcelados em 5 vezes. Segurança e conforto para seu bebê. Lugar seguro, higiênico e prático. Sucesso na hora de alimentar. O brinquedo preferido do bebê. E tudo mais que você precisa, tem nas lojas Bokiné. Centro, Manauara e Amazonas Shopping. Centro, Manauara e Amazonas Shopping.